E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre perseguição obsessiva ou insidiosa mais exatamente sobre o artigo 147 do Código Penal. Então, enquanto você assiste a nossa vinheta, já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e volta para ouvir o que eu tenho para falar sobre esse assunto importante. Pois bem pessoal, eu vou ler o artigo para vocês, tá bom? Então vamos lá. Artigo 147 Perseguir alguém de forma reiterada ou continuada, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena. Prisão de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. O que significa isso? Que, para que seja investigado, para que seja configurado esse crime e tal, ele só vai acontecer se a vítima, se quem sofreu chegar lá e falar, olha, eu quero representar, eu quero processar o fulano, porque ele está fazendo isso, isso, isso. Então, olha lá, há liberdade e privacidade também na internet, portanto, esse tipo pernal servirá à versão eletrônica do delito. Ou seja, esse artigo 47, 147, desculpa, ele serve tanto para quem pratica isso fisicamente, na rua, em qualquer ambiente, ou também pela internet. Então, não só esse artigo, mas vários outros, como ameaça, difamação e assim por diante, eles servem tanto para quem realiza de forma presencial, como para quem realiza de forma eletrônica. O crime é o mesmo, só os meios de execução é que mudaram, tá bom? Então, precisa ficar atento e não ficar achando que o que acontece na internet, o que você faz na internet, você não vai ser responsável, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!